No vídeo de hoje nós vamos tentar descobrir aonde é o esconderijo do palhaço assustador Rapaziada, eu recebi um comentário de um inscrito no último vídeo do palhaço Onde ele simplesmente deu duas dicas de onde pode ser o esconderijo desse palhaço Um dos lugares que o inscrito me falou foi uma pracinha, mano Uma pracinha que eu já fui, que não é tão longe aqui de casa Eu já fui com a Natália e lá realmente pode ser que seja o esconderijo dele, tá ligado? Porque é uma pracinha que é meio embaixo de um morro assim, tá ligado? Tem uma escadona e aí desce e chega nessa praça Não custa tentar, né? Eu vou nessa praça pra ver se é lá E aí basicamente se não for nessa praça o esconderijo do palhaço Eu vou tentar na alternativa número 2 que foi comentada pelo inscrito E eu definitivamente espero que não seja na alternativa 2, tomara que seja na alternativa 1 Rapaziada, olha só, cheguei aqui na praça onde o inscrito pode ter falado o que é Na verdade eu não sei se é essa praça, tá ligado? Por que eu não sei se é essa praça, rapaziada? Porque o inscrito só falou praça E a praça que eu sei que não fica muito longe daqui de casa E a gente já veio, eu e a Natália É basicamente essa praça aí Não sei se tem muita chance de ser o esconderijo do palhaço isso não Mas eu vou descer aqui e vamos olhar, né? Vamos dar uma olhadinha nessa praça mais de perto pra ver se aí pode ser o esconderijo do palhaço Olha só, rapaziada, acabei de chegar aqui Mano, não tô muito confiante de que aqui vai ter alguma coisa não, relacionada ao palhaço Olha só, olha aqui embaixo desses bancos Não tem nada Nenhuma pista Eu vou olhando assim porque eu posso encontrar, sei lá, algum tipo de pista, alguma coisa que seja relacionada ao palhaço, né? Olha só, embaixo desses bancos também Não tem absolutamente nada relacionado a palhaço É, rapaziada, pra falar a verdade Eu acho que essa praça aqui não tem nada a ver, mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou na segunda opção que o inscrito tinha dado Que é simplesmente o porão, mano O porão, exatamente A segunda opção que o inscrito tinha dado era o porão Então, vamos pegar o carro, vamos lá no porão Porque eu acho que essa praça aqui, a chance de o palhaço usar essa praça como esconderijo, eu acho que é mínima Todo mundo ia saber, tá ligado? Beleza, rapaziada Cheguei aqui agora aonde fica o porão, tá ligado? Pra quem não sabe, ó O porão é esse aqui, mano E esse é um dos lugares que o inscrito falou que poderia ser o esconderijo do palhaço, tá ligado? Ou seja, fui naquela praça De qualquer forma, não tinha nada, nada relacionado ao palhaço Então agora vamos na segunda opção que é esse porão aqui Tá, então vamos lá Eu tenho que pular isso aqui agora Deixa eu ver se ainda me lembro, né? Consegui, beleza Consegui pular Agora eu tenho que pular pra cá Porque eu tô desse lado, mano Eu tenho que ir pro outro lado de lá pra conseguir descer essa escada do porão Lá, beleza Consegui Tá, a partir de agora A partir do momento que eu entrar e descer essa escada Eu já vou estar no porão, mano Vamos lá Deixa eu me preparar Ligar minha luz E vamos ver se aqui embaixo é o esconderijo do palhaço Vamos lá Olá Olá Tem alguém aqui embaixo hoje? Alguém? Ai, mano, sempre que eu desço aqui eu me arrepio todo Sério Eu me arrepio, mano Sei lá O fato de ser um porão, tá ligado? Dá um certo arrepio Até porque aqui embaixo tem várias e várias coisas Que são... Que foram descartadas, né? Às vezes nem descartadas Estão armazenadas aqui embaixo Pra utilizar depois E aí fica com essa sensação, tá ligado? Uma sensação de porão abandonado Mas não tem nada abandonado aqui Isso aqui não é nada abandonado Olha, cara Que bizarra essas coisas Eu tô com a luz aqui, então vocês estão conseguindo ver direitinho Mas o bom é que não tá frio Que isso? Oxi Eu não tinha visto isso aqui não Olha Ai, meu Deus Ai, meu Deus Isso aqui é muito utilizado por palhaço Sei lá, não parece aqueles cabelos artificiais que palhaço usa, tá ligado? Pode ser que não seja Pode ser que seja alguma outra coisa Mas sério, já tô assustado Já tô assustado Eu acho que aqui vai ter alguma coisa aqui, mano Palhaço, você tá aí? Se tiver já fala, mano Já fala porque eu já encontrei, tá? Já encontrei seus esconderijos que eu já vi ali A peruca que você coloca, tá? É, você acha que agora você vai enganar? Você que fica indo lá em casa Agora é eu que vim aqui pra ver onde você tá O que é isso? Olha isso, rapaziada Isso não parece um balão? Mano, por que que tem um balão sorrindo Grudado nessa cadeira, mano? Ah, isso tá bem bizarro Sabe o que que tá parecendo? Tá parecendo que o palhaço tava fazendo esse porão aqui de casa E tava simplesmente decorando tudo, mano Olha isso Vê se isso aqui não é a cara de uma decoração de palhaço É, eu tô achando isso tudo muito bizarro Vamos ver se eu encontro mais alguma coisa Olha isso, mano Eu não sei nem o que que são essas coisas, tá ligado? Eu não sei nem se tem a ver com palhaço, se não tem Olha, negócio todo quebrado, tá vendo? Todo velho Eu não sei se isso é coisa antiga, se não é Se tá só guardado, armazenado Aqui tem um buraco Que eu já mostrei algumas outras vezes também Mas deixa eu ver Eu acho que não tem nada dentro desse buraco, mano Uns montes de terra, tá ligado? Espera aí, nesse monte de terra aqui Tem alguma coisa enterrada Olha só, olhando desse jeito Vocês conseguem perceber alguma coisa enterrada? Ou é só eu que tô vendo? Comenta aí se vocês tão vendo alguma coisa enterrada bem aqui Olha isso Tem alguma coisa enterrada aqui sim, mano Tem alguma coisa e parece um papel Parece um tipo de embalagem Calma, deixa eu tirar isso daqui Tá cheio de terra, mano Velho Pelo visto é só um papel que jogaram aqui mesmo Tem outras coisas aqui também, ó Tem um plástico velho, tá ligado? Deixa eu ver, é um papel amassado Tá ligado quando você escreve alguma coisa no papel E aí você erra E aí tem que jogar o papel fora Porque você escreveu de caneta Vamos ver o que é que escreveram Desde esse papel Deixa eu abrir aqui Ué, tem alguma coisa escrita mesmo, tá? Tem alguma coisa escrita mesmo Ué Que isso, mano? Olha que bizarro, rapaziada Tá escrito Toca, um caminhozinho E aí escrito eles E uma casa Ai meu Deus do céu Isso deve ser um plano, mano Um plano do palhaço, tá ligado? Olha isso Não é uma casa qualquer Isso aqui, pelo que tá aparecendo aqui Ou é uma casa de três andares Ou é simplesmente um prédio, mano? Ou seja O que isso aqui tá querendo dizer É que toca Pode ser exatamente aqui onde a gente tá E aí tem um caminhozinho Chegando até eles É um plano, inclusive, bem nada a ver, mano Olha isso Toca, um caminho Eles Ou seja Tá na cara que isso aqui realmente É onde o palhaço fica, mano Esse lugar É onde o palhaço tá ficando Aqui no porão, mano Como que eu não imaginei isso antes, mano? Como que eu não imaginei? Agora tudo tá fazendo sentido Cara, inclusive pro inscrito aí Que comentou isso, mano Obrigado, sério Obrigado Eu vou procurar mais coisa Porque com certeza Eu vou achar alguma outra coisa aqui do palhaço Às vezes eu descubro até um plano futuro dele E já consigo me prevenir Antes dele começar esse plano, entendeu? Olha só Aqui tem outras coisas também Várias coisas armazenadas aqui, tá ligado? E eu preciso dar uma olhada Porque pode ser que a gente encontre outra coisa, mano Outra coisa do palhaço O problema é que qualquer coisa que seja colorida Ou alguma coisa assim Já me parece ser do palhaço, tá ligado? Mas nem sempre é Olha isso, mano Que bizarro Ai Que isso? Que isso? Tem um balão aqui também, velho E esse balão aqui, pelo visto É um balão que eu nunca vi, mano Olha isso Olha a cara que o balão tá fazendo, mano Sério Eu acho que balão É uma outra marca registrada Desse palhaço Esses tipos de balão, pelo visto Porque, mano Todas as vezes que ele tá em algum lugar Ele pega Enche um balão desse E deixa no lugar, tá ligado? Mas esse aqui Eu nunca tinha visto, mano Esse aqui é a primeira vez Que eu tô vendo um balão desse Em um lugar Onde tem o palhaço envolvido Tá ligado? É, galera É o seguinte Pelo que a gente tá percebendo aqui Aqui realmente É o lugar Onde o palhaço fica, tá ligado? Agora, eu não sei se isso aqui Eu posso chamar de casa dele, né? Ou um esconderijo mesmo, tá ligado? Mas o fato, mano É que simplesmente Ele não tá aqui agora, tá ligado? Então vamos lá Eu vou chegar em casa agora Vou falar com a Natália Falar o que eu vi Falar que eu encontrei aqui Onde o palhaço tá se escondendo E vou planejar Uma forma bem inteligente De eu conseguir vir aqui E ver ele, tá ligado? Ver ele aqui dentro Se escondendo aqui dentro Porque vamos lá Se ele não tá aqui agora Então significa que eu tô um passo à frente Ele nem sabe que eu descobri Onde é o esconderijo dele, tá ligado? Então eu posso vir a qualquer momento E eu vou conseguir ver ele Aqui dentro Porque dessa vez Eu só vi as pistas que ele deixou, tá ligado? As coisas que ele tava arrumando Mas não consegui ver ele Ele em cima Ó, eu só não posso esquecer Que bem ali tem um balão Ali tem um papel, tá ligado? Eu acho que eu vou Eu não sei nem se eu levo Ou se eu deixo aquele papel de novo Enterrado ali Pro palhaço não saber Que alguém viu isso, tá ligado? E ainda tem também Um balão Que tá bem ali Naquele cantinho, mano Ali, ó Bem ali Daqui eu consigo ver ele Agora vamos correndo lá pra casa Que eu tenho que contar isso pra Natália Urgente E a próxima Eu já tomei Eu já tomei Obrigado.